Fala, galera! Eu sou a Dani Leão e esse é o Jogo Rápido do Mundo Pôquer. Bom, meu nome é Elvis Renan, mais conhecido como Catiolão. Tenho 30 anos, sou de Santa Isabel do Pará, jogo pôquer desde 2013 e meu maior hit no pôquer foi o Ralph Price no Poker Star. Torei 260 dólares, 265 dólares, onde eu puxei 65 mil dólares. Catiolão, quem é o seu ídolo no pôquer? Olha, meu ídolo no pôquer foi o cara que me projetou nesse jogo, é o Neto Gol, né? Hoje em dia nós somos sócios de time, de liga e a gente já até se enfrenta bastante algumas mesas e além de ter esse prazer dele ter me projetado, poder ganhar dinheiro dele, não tem preço, né? Ele é o meu ídolo e ainda ganho dinheiro em cima dele, então o Neto Gol é meu ídolo máximo nesse jogo. Você tem alguma mandinga ou superdição? Ah, não, não tenho muito dessas coisas de mandinga, superdição não, mas eu acredito muito em energia positiva, né? Eu sempre sou um cara muito otimista, sempre com boas energias, né? Então, nisso eu acredito fortemente, né? Que energias boas trazem coisas boas. Agora, conta pra gente, quando você tem uma sessão ruim ou cai de um torneio importante, o que você faz pra se alegrar? Olha, a gente que é profissional do pôquer, na verdade o pôquer ensina a gente a apanhar, né? Então, a gente vai ficando anestesiado já com essas pancadas, né? A não ser quando é de um torneio mais caro, assim, que fica aquela frustração, tipo, eu joguei esse torneio de 15K do evento aqui, né? Que foi o torneio mais caro que eu já joguei. Tipo, fica aquela sensaçãozinha ali e tal, mas no outro dia já tá normal, tá tudo tranquilo. E o que me conforta é só cair e depois tomar uma de boa e meia horinha depois já passa. Qual música não pode faltar na tua playlist enquanto você joga pôquer? Pablo do Arrocha, o ídolo dos cornos da minha live. Esse é o melhor, não pode faltar nunca, Pablo do Arrocha. Catiolo, agora imagina aqui comigo. Você campeão do KSOP Special e levando pra casa hoje um milhão de reais. Conta pra gente como vai ser essa comemoração. Nossa, um milhão de reais aqui em Balneário Camboriú, com todos os meus amigos do Brasil reunidos. A gente ia fazer uma festa daquele jeito, né? Então, é isso. Obrigada. Esse foi o Catiolo no jogo rápido do mundo pôquer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.